Uma troca de tiros resultou em morte e prisões no Vale do Aço. Quatro criminosos desceram de um carro na BR-381 e efetuaram disparos contra policiais militares. Um criminoso morreu, duas pessoas, entre elas um militar, ficaram feridas e duas prisões foram registradas. Eu e que confusão é essa, gente? Os dois sentidos da rodovia precisaram ser fechados. Transtornos da rodovia, né? A Gisele Ferreira tem detalhes. Gisele e Gisele, que confusão é essa no Vale do Aço? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, essa situação que a gente só vê em grandes capitais do Brasil chegou no Vale do Aço. Desde o início deste ano que a gente tem falado aqui sobre perseguições, confrontos entre policiais e criminosos. E ontem foi mais um episódio, porém, com maior proporção. Isso porque as imagens circularam nas redes sociais. Eu vou até chamar agora as imagens que a gente vê aí, o policial militar, na BR-381, onde houve o confronto entre criminosos foragidos de governador Valadares para a Ipatinga. Este trecho que a gente percebe aí, que inclusive foi interditado, né? Por causa desse cerco e bloqueio, é o trecho na saída de Ipatinga para governador Valadares. É um trecho, inclusive, que pertence à Santana do Paraíso. Os criminosos fugiram de Valadares em direção à Ipatinga. A polícia fez esse cerco, bloqueio. Só que quando estes criminosos estavam chegando aqui na região, eles estavam em carro e inclusive tentaram fugir, provocaram um acidente no local. E começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram os tiros efetuados pelos bandidos, Nico. Gente, pararam o trânsito, olha aqui. Nesta situação aí, que demorou, inclusive, algumas horas para se acalmar, né? A gente vê aí o policial militar pedindo para que o criminoso se renda, que ele abaixe a arma, mas nada disso foi suficiente. Os motoristas ficaram parados de ambas as partes. Felizmente, nenhuma pessoa, nenhum civil se feriu. O resultado deste tiroteio, então, foi um policial militar que acabou sendo atingido na perna, um criminoso morto, um outro que foi levado em estado grave para o hospital aqui de Ipatinga e outros dois presos. Nico, hoje à noite, no MG Record, a gente vê a reportagem completa sobre este confronto registrado na noite deste domingo, aqui na região do Vale do Aço. Eu volto com você. Com certeza está feito o convite aí, Gisele, logo mais, com o Saulo Bernardo, MG Record, 655, né? Se puder ouvir aí a turma do comando, a turma que, quem sabe até lá, né? Já tem um capturado, esse que ficou foragido da mata, né? Que coisa, você está vindo na rodovia com a família? Você vai entender isso, né? Ah, que? Filme? O bagunça é essa?